Olha o Obina, matou no peito o Jônatas e entrou a gol! Gol! Jônatas! Tricampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dunga. Volante de extrema qualidade, com ótima visão de jogo, todos achavam que ele iria bem longe. Só que um grande motivo destruiu sua carreira abandonando o futebol ainda bem cedo, com apenas 28 anos. Hoje, nós vamos contar a triste história do meio campo Jônatas, que teve principal passagem pelo Flamengo e Botafogo. Mas afinal, o que aconteceu com o Jônatas? Então, fica tranquilo que eu vou te contar tudo. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever agora no nosso canal. Dessa forma você vai apoiar nosso trabalho e vai receber todo dia, meio de 15, mais vídeos de diversos outros jogadores. Contratado pelo Flamengo para o time sub-20, Jônatas subiu os profissionais, mas teve que ter paciência para ganhar destaque e a vaga de titular. Só que no ano de 2006, Jônatas explodiu no meio de campo do Flamengo. E jogando muita bola, conquistou a faixa de capitão. Para coroar a boa temporada, faltava ali o principal, o título de expressão. E isso, Jônatas conquistou disputando a Copa do Brasil com direito a levantar a taça. Com o sucesso, logo vieram as propostas e então o Flamengo não conseguiu segurar o volante que se transferiu para defender o Espanhol da Espanha. Não conseguindo se adaptar por lá, Jônatas demonstrava diversos problemas extracampos. E mais à frente, conseguiu esse retorno para o Flamengo. Só que dessa vez, alguma coisa estava diferente com Jônatas. O meio campista fazia bons jogos, mas pedia para ser substituído. Todo jogo que começava bem, Jônatas terminava mal. Sem muito sucesso em sua segunda passagem, Jônatas então surpreendeu ao fechar empréstimo com o Botafogo. Com o time da Estrela Solitária vivendo um péssimo momento, por lá, Jônatas constantemente era cobrado. Chateado por todo o jogo ser substituído, Jônatas, em uma partida que o Botafogo perdia, no intervalo soube que não retornaria para o segundo tempo. Indignado ali, Jônatas reclamou e foi agredido com um tapa no rosto por dirigente do Botafogo. Ali tratado como um lixo. Atitude covarde com um jogador que carregava um grande problema, mas que só veio à tona anos depois. Jônatas saiu do Botafogo, ficou um ano sumido, desempregado, retornou para o Figueirense, onde se aposentou com apenas 28 anos e decidiu mais à frente contar sua dor. Jônatas contou que seu pai era seu maior problema. Que cada vez que conquistava alguma coisa, seu pai com mais raiva ficava. Ele se incomodava com o sucesso do filho e morria de inveja do rotulado por ele, o queridinho da mamãe. Jônatas contou que sempre que estava jogando bem, vinha em sua cabeça o problema que teria em casa novamente com o pai. Então dessa forma, Jônatas foi se afundando. Chorando, Jônatas contou que tudo piorou quando seu pai foi sequestrado. E dessa forma, tudo acabava sempre como culpa do sucesso do jogador. Cansado, humilhado, Jônatas então decidiu abandonar o futebol. Tendo procurado médicos para se tratar, Jônatas conseguiu superar essa mágoa. E se você quer saber que fim levou Jônatas hoje, eu te respondo. Jônatas até tentou retornar aos gramados pelo Icasa em 2014, onde fez 11 jogos e marcou um gol. Mas com toda a situação passada, Jônatas viu sua mãe se separar do seu pai e hoje vive ao lado de sua esposa, filha e mãe em sua cidade natal. Curtindo ao máximo que pode a sua família. E aí, Jônatas era um bom meio campo? Deixe seu comentário. Deixou saudades por onde passou? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã, obrigado.